O personagem mais especial para nós, o nosso Salvador, já estava quando chegamos, não é? Que maravilha! Glória a Deus! Vamos continuar, meus irmãos, meditando na palavra de Deus. A semana que passou, duas oportunidades, nós estudamos sobre o livro sagrado, o livro de Deus. O livro dos livros, o único livro sem igual, o livro do Senhor. E nós vamos continuar estudando, estamos no início do ano e eu estou sempre convidando toda a igreja para ler ela toda esse ano. Todo mês os obreiros recebem um planozinho aí e eles estão aí, estou dizendo ao Senhor, Senhor, move o espírito de cada um, para que leia, estude, medite na tua palavra. Então, nós estamos estudando, meditando com a ajuda do Espírito Santo, na Santa Palavra de Deus e, especialmente, sobre o livro sagrado, o livro de Deus. Convido a igreja para abrir a Bíblia no Evangelho que Mateus escreveu. Capítulo 24, versículos 34 e 35. Hoje nós vamos meditar uma breve consideração sobre a Bíblia e sua estrutura. A Bíblia e sua estrutura. Mateus, capítulo 24, versículos 34 e 35. Eu queria convidar, eu quero convidar a igreja para ler esses dois versículos. Pode ser? A galeria está me ouvindo bem aí? Glória a Deus, glória a Deus. Mateus, capítulo 24, versículos 34 e 35. Vamos ler em um coral unísono. Um, dois, três. Em verdade vos digo, que não caçará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Precioso saber isto. Eu vou repetir o que disse a semana passada, porque é uma das coisas que deve estar impregnada no nosso coração, não apenas na mente, mas no nosso coração. A Bíblia é a revelação de Deus ao mundo. Vou repetir. A Bíblia é a revelação de Deus ao mundo. Deus se revela através da Bíblia. Há dois livros que Deus se revela ao mundo, ao mundo humano. Um é a natureza. Pela natureza ele se revela. E outro é o livro dos livros, a Bíblia. Ela revela o nosso Criador. O seu verdadeiro e único autor é o próprio Deus. O seu verdadeiro e único intérprete é o Santo Espírito. E o seu tema central é o Senhor Jesus Cristo. Saber essas três coisas é de vital importância para nós que estudamos ela, para nós que lemos ela. A Bíblia é o livro dos livros e de extrema preciosidade para todos os salvos em Cristo. Quanto à estrutura geral da Bíblia e à sua harmonia e à sua unidade física, só se pode dizer que é um milagre. O livro santo para chegar até nós, com tudo o que está contido nele e chegar para nós assim, só se pode dizer e justificar que é um milagre. Aproveite para amar a Bíblia antes que seja tarde demais. Aproveite todos os dias da sua vida, para quando você chegar lá no final, que a vista já não adiante mais, que o auxílio dos óculos não lhe adiante mais, e você diga, não posso mais ler. E lembre que quando tinha vista, não aproveitou. Eu essa noite trago essa palavra de Deus para mim e para todos nós. Aproveite para ler a Bíblia todos os dias. Ela está como está em nossa mão hoje. É um milagre. Não se pode explicar de outra forma. De tudo o que está escrito é um milagre. E por que é um milagre? Porque, como sabemos, ela tem 66 livros e foram escritos estes livros por cerca de 40 autores. Isso é bem conhecido da igreja. E num período de 16 séculos. E não perder a harmonia. Você sabe o que é isso? Passa 600 anos para um livro ser escrito e os autores não perder. Autores estes que foram homens que viveram diferentes em cultura culinária diferentes que viveram em situações diferentes que livros que foram escritos no início por um autor e terminado por outro autor mais de 100 anos depois e não perdeu a harmonia. É por isso que o diabo tem tanta raiva desse livro e levanta tantos críticos que não passam de nécios para interpelar e trazer confusão com essas coisas. Porque tem dificuldade de aceitar que do jeito que ele está é um milagre. Eles têm muita dificuldade para entender porque dizem assim não, eu não entendo como é que 40 autores escrevem um livro e ah pobre enquanto o Espírito Santo não tiver misericórdia e não abrir a mente vai morrer crítico e a palavra segue sendo fiel verdadeira sem mudar nada viveram em lugares diferentes em continentes diferentes e com as línguas principais que ela que ela foi escrita hebraico aramaico e depois o novo testamento no grego essas línguas que foram escritas a palavra de Deus e eles não perderam a harmonia imagine que como seria se não houvesse um milagre da parte de Deus ficar todas as coisas escritas em um livro que livro seria esse? mas ele ficou nesse livro aqui todas as coisas e João diz que no capítulo 22 abra sua bíblia João evangelho de Jesus conforme João tem alguém dormindo diga amém não é lugar de dormir aqui deixa eu lhe lembrar João capítulo 22 veja aí o versículo 23 é o diabo o diabo é muito sujo ele faz com que a gente cochile no culto para tirar a atenção da mensagem é triste isso mas eu vou dar grito aqui se for o caso para lhe manter alerta que enquanto você dorme apaga a mente não é assim? aí você sai daqui como? vazio vazio João capítulo 22 versículo 25 como diz? oh desculpa 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 eu estava em atos João capítulo 21 é e o versículo 25 como diz? tá meio o coral tá meio não tá vocês perceberam vocês sabem que esse coral é bom não é? ele tem uma harmonia vamos ver outra vez João 21 e 25 1 2 3 viu aqui então a bíblia é um milagre a bíblia sagrada é um milagre é um milagre e esse milagre está em nossa mão quanto a bíblia a sua unidade é perfeita eu quero deixar isso bem claro porque talvez você já tenha ouvido alguns críticos dizer que a bíblia tem discrepância de data discrepância de registro mas ela não tem nenhuma discrepância a bíblia a unidade dela é perfeita Deus não deixou que os seus autores inspirados pelo seu espírito escrevesse coisa que deixasse discrepância um autor humano pode ser que ele escreva uma coisa e ele erre na sua concepção do que está na mente e passe para o papel e se equivoque Deus não Deus não o nosso Deus não aí se alguém pergunta e como muitas vezes a gente vê discrepância na bíblia quando acontecer isso o pastor Antônio Gilberto disse que pode ser primeiro tradução mal feita segundo grafia inexata terceiro interpretação forçada quarto má compreensão do texto que se estuda e quinto falsa aplicação do sentido do texto e sexta eu é que não estou entendendo mas a bíblia é uma unidade perfeita quem pode dar um glória a Jesus a bíblia é inerrante eu vou gritar isso a bíblia é infalível quando eu estou diante dela eu estou vendo eu estou lendo eu estou estudando a verdade imutável isso me alegra isso me dá satisfação bendito é o nome do senhor e se você encontrar um erro eu quero dizer para você o que disse o pastor Antônio Gilberto se você encontrar um erro seja calmo não emita uma opinião dizendo que foi erro porque se para você ou para alguém teve erro na bíblia é só do lado de quem está lendo ou estudando eu preciso dizer isso porque o diabo nos dias atuais ele tenta a todo custo vulgarizar ou diminuir ou relativizar a verdade bíblica eu estou falando para jovens que estão encarando a universidade e eu estou falando para irmão também irmãos e irmãs que vão à universidade e vê isso vulgarizar diminuir e relativizar tem sido arma do diabo mas esse livro é o livro da verdade é o livro da verdade a estrutura da bíblia sagrada tem algumas particularidades muito lindas na bíblia sagrada ela está dividida em duas partes antigo e novo testamento o novo testamento e o antigo o antigo com 39 livros e o novo com 27 divididas também em capítulos em 1189 capítulos toda a bíblia tem essa quantidade 1189 capítulos está divididas em 929 só no antigo testamento e 260 no novo aí dá 1189 capítulos para ler a bíblia toda basta ler três capítulos por dia de segunda a sábado e no domingo 5 aí durante um ano você leu ela toda agora não pode faltar um dia eu disse a semana passada e vou repetir quem não lê a bíblia todo dia desobedece uma ordem divina muito forte e falar isso é muito sério porque todos nós nos incluímos nesse detalhe todos nós e quando eu disse a semana passada e vou repetir quando nós não lermos ela todo dia não esqueça de Deuteronômio 17 e 19 não esqueça se nós não lemos ela todo dia é bom dar uma lida em Deuteronômio 17 e 19 que ali é uma ordem divina eu vou somente reler vale a pena reler talvez muitos irmãos que estão hoje não estava semana passada Deuteronômio 17 e 19 e o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida para que aprenda temer ao Senhor seu Deus para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para fazê-los aqui está a ordem divina para lermos a Bíblia toda a Bíblia está dividida em versículos 31.173 versículos toda a Bíblia sendo 23.214 e 7.959 no novo isso são particulares da Bíblia coisas interessantes da sua estrutura ela está classificada em 66 livros como nós já sabemos antigo e novo os livros do antigo testamento está dividido em lei história profecia e poesia lei história profecia e poesia os cinco primeiros livros de Gênesis a Deuteronômio é a lei a Torá o Pentateuco os doze livros de Josué a Esté é os livros da história conta a história de Israel os livros de Jó a Cantares são livros de poesia e por que são livros de poesia por causa do seu gênero do seu conteúdo só por isso porque é uma verdadeira poesia mas ali é Deus falando através da poesia mas por que isso por que a Bíblia tem lei história poesia e profecia porque a Bíblia é rica a Bíblia é um livro erudito oh era pra ouvir um glória a Bíblia é um livro erudito você está com um livro erudito numa linguagem erudita oh meu Deus que coisa maravilhosa aleluia você tem um livro erudito não é o livro do doutor fulano de tal que foi um sábio não sei de quantos anos não é o livro que fala do criador tem uma linguagem erudita deixa eu dizer uma coisa para os irmãos quem lê a Bíblia aprende até falar bem você já encontrou palavra difícil que não está no seu vocabulário humano normal diário do dia a dia na Bíblia e que você lê e diz assim o que é isso o que é que significa essa palavra aí procura um dicionário uma concordância um comentário para ajudar porque é um livro erudito glória seja dada ao nome do senhor os 17 livros de Isaías aliás os livros de Isaías a Malaquias que são os 17 livros são os livros das profecias que Deus falou sobre Israel sobre o futuro de Israel sobre o futuro da igreja quando você medita no livro de Daniel quando você medita no livro de Ezequiel que fala sobre a restauração futura de Israel de Daniel que fala sobre o que vai acontecer e há uma conjugação entre Daniel e Apocalipse é uma coisa extraordinária e depois tem os livros menores dos profetas menores que vai de Oseias até Malaquias aí por que chama profetas menores porque eles profetizaram menos nada mais que isso tem livros com 12 capítulos com 3 capítulos com 1 capítulo só diferente de Isaías que tem 66 de Ezequiel então eles profetizaram menos essa é a riqueza do Antigo Testamento a lei a história a poesia e a profecia eu escutei uma palavra de um homem de uma certa cultura e fiquei maravilhado ele disse assim todo juiz sensato tem uma bíblia na sua mesa eu fiquei maravilhado com isso juiz o homem que se prepara para através da lei julgar as causas ele disse tem uma bíblia outra coisa que eu escutei que fiquei maravilhado todo homem que se dedica a parte legal de um país estudar as leis ele deve conhecer toda a bíblia tenha ele fé ou não aceite que ela é a verdade ou não mas ele deve ler ela toda eu fiquei impressionado com isso aleluia o novo testamento o novo testamento tem 27 livros que fala de biografia história doutrina e profecia é lindo o novo testamento é maravilhoso o novo testamento a biografia está nos quatro evangelhos a história está no livro de atos e principalmente a nossa história o início da nossa história quando eu falo nossa história falo a história da igreja está no livro de atos dos apóstolos e não só fala a história como ensina como pregar o evangelho como ganhar vidas para Jesus como cuidar das vidas o livro de atos dos apóstolos o pastor Antônio Gilberto disse que todo obreiro devia ler pelo menos uma vez por ano o livro de atos dos apóstolos eu achei isso interessante pelo menos uma vez por ano todo obreiro que dirige o trabalho do senhor devia ler o livro de atos dos apóstolos porque ensina como ganhar para Jesus porque ensina como evangelizar ensina como cuidar dos novos convertidos e a riqueza dos livros doutrinário que vai desde romanos até judas a epístola de judas esses livros são considerados como cartas ou epístolas cartas ou epístolas e Deus usou poderosamente pelo seu espírito o apóstolo paulo o apóstolo pedro judas judas não os cariotes mas judas o irmão de jesus para ensinar joão joão o apóstolo de jesus jesus usou esses homens para fazer o novo no novo testamento editando as doutrinas ah como deus usou poderosamente o apóstolo paulo para nos ensinar a doutrina da palavra de deus o livro de gênesis anuncia como tudo iniciou não há outra informação igual a informação bíblica tem a história do big bang a história tudo com é a história da evolução e aí que venham muitas coisas para tentar dizer como foi que surgiu o início do mundo mas esse livro diz como iniciou o mundo veja aí gênesis 1 e 1 se puder ler esse versículo bem alto por favor vamos ler gênesis 1 e 1 como é que diz 1 2 3 como é que começou as coisas como foi o que é que os crentes em cristo jesus os seguidores de cristo que foram alcançados pelo poder do seu nome do evangelho diz o que como começou todas as coisas a gente diz assim todas as coisas começou quando deus criou e como foi que deus criou o que foi que ele fez para criar como foi eu vou ler só uma só eu vou ler só dois versículos que fala veja aí gênesis 1 e 3 eu quero que você você leia até onde tem a palavrinha luz gênesis 1 e 3 vamos 1 2 3 o que foi que deus fez o que foi que deus usou para criar as coisas haja oh meus irmão vontade de glorificar a ele o que foi que ele usou haja e apareceu imediatamente agora vamos o versículo 6 eu só quero que leia até a palavra haja 1 2 3 está entendendo como foi que deus criou agora vamos mais um versículo 14 só até a palavra haja luminares vamos ver 1 2 3 então quer dizer que essas estrelas o sol a lua as nuvens esse azul foi feito e o escritor o espírito santo inspirou o escritor para dizer as coisas que foram feitas não são feitas do que é aparente quer dizer não existia um céu e deus esticou e fez outro porque o homem é assim não é? o homem não cria nada o homem criou nada disso o homem não cria nada tudo já está criado mas é quando não tinha nuvem deus disse haja é quando estava tudo escuro ninguém sabia o que é luz disse haja luz é quando não existia nenhum luminar ele disse haja os luminares aí aparece o sol aparece a lua aparece as estrelas aparecem os planetas veio de onde? do poder da sua palavra oh glória seja dada ao nome do senhor ele é fiel aleluia Gênesis Gênesis diz como tudo começou agora lamentavelmente tantos homens que foram criados por ele não crê nessa verdade pobres pobres agora e agora sabemos como tudo começou e como tudo vai terminar bora para apocalipse oh glória a Deus apocalipse capítulo 22 oh glória a Deus glória a Deus apocalipse capítulo 22 como tudo vai terminar capítulo 22 vamos ler o primeiro versículo diz e mostrou-me o rio puro de águas da vida claro como cristal que procedia do trono de Deus e do agora veja capítulo 21 e o versículo 1 aleluia capítulo 21 e o versículo 1 vamos ler juntos 1 2 3 e vi um novo céu e uma nova terra porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe como é que vai terminar isso é que tudo isso que a gente vê vai passar e vai ter o que um novo céu uma nova terra e não vai existir mais o mar e como é que se explica isso pelo poder da sua palavra como você saberia essas coisas se não fosse o livro dos livros aleluia glorificado é o nome do senhor vamos mais a disposição dos 66 livros estão organizados de forma que não deixa dúvida nenhuma palavra do livro sagrado se alguém quer duvidar mas que não deixa dúvida e sabe o que é mais precioso que tanto a arqueologia quanto a história e a ciência prova que o que está na bíblia é real a bíblia ela nos dá a doutrina de como viver neste mundo ela 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 dá o molde vivende é por isso que os salvos em cristo tem um modo de vida diferente porque ela ensina diferente como pode um salvo viver igual ao mundo então ele não tem a bíblia como o seu guia o seu manual porque todo salvo tem a bíblia no antigo testamento o livro dos salmos nos ensina como andar com Deus outra coisa que eu admiro o pastor Antônio Gilberto disse que todo obreiro devia ler pelo menos o livro dos salmos uma vez por mês o pastor Antônio Gilberto os irmãos já conhecem ele já dorme no Senhor mas era um homem que amava e ensinava sobre o livro de Deus porque o livro dos salmos ensina como andar com Deus já o livro de provérbios ensina como andar diante dos homens viu a cultura bíblia como moldeia a vida a ética de uma pessoa é por isso que o evangelho é interpretado como o evangelho transformador ele transforma ele transforma o homem ele não reforma mas transforma bendito é o nome do Senhor é por isso que ler muito a bíblia quem ler muito a bíblia tem mais facilidade de viver uma vida ética de ser mais calmo de se estressar menos de se apavorar menos porque se estressar se apavorar é as coisas normais da gente não é? porque você está tão estressado pois quem lê a bíblia diminui o estresse isso é maravilhoso diminui a agonia diminui a precipitação já que ela no livro dos salmos ensina como andar com Deus e no livro de provérbios como andar entre os homens aí vamos para o novo testamento na carta aos romanos fala sobre a salvação quer entender bem sobre a salvação dá uma lida lá na carta aos romanos na a primeira carta e a segunda carta aos coríntios fala da vida disciplinada dos crentes a igreja de coríntio era uma igreja fervorosa mas tinha tanta coisa que às vezes não dizia que aquelas pessoas eram realmente crentes aí Paulo escreve ela ensinando a carta aos efésios filipenses e colossenses fala da vida consagrada a carta de primeira e segunda tessalonicenses fala da volta de Jesus está lembrado do capítulo 4 de segunda tessalonicenses que fala que ele virá com alarido e com voz de trombeta e tem uma palavra para aqueles que morrem porque diz assim os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro para os que estão vivos tem aquela palavra que o apóstolo disse depois nós que ficarmos vivos seremos transformados e nos encontraremos com eles nas nuvens com Jesus a carta de Timóteo a Timóteo e a Tito é para a gente obreiros aqui vai mais outro conselho todo obreiro devia ler pelo menos uma vez por mês a primeira segunda carta a Timóteo e a carta a Tito porque ensina direitinho como sermos obreiros diga comigo a Bíblia é uma riqueza eu amo a Bíblia você sabe o que acabou de dizer? aleluia o tema central da Bíblia está em quatro palavras o tema central da Bíblia que quero dizer é o tema aliás cinco palavras é o tema do novo testamento o tema do antigo testamento já vimos agora do novo testamento está resumida em cinco palavras primeiro preparação porque os evangelhos falam da chegada de Jesus segundo a manifestação os evangelhos também fala da chegada como ele chegou terceiro propagação Jesus chegou subiu e agora deixou e como ele ensinou propagar o seu evangelho quarto a explanação a explanação é essa a gente vem toda sexta-feira aqui para o culto de doutrina para aprender e eu toda semana estou dizendo meus irmãos venha aprender traga as esposas não não arrume nenhum compromisso esteja aqui quando eu faço isso é porque isso aqui me diz que devo fazer e você se sinta convidado para estar aqui para ouvir a explanação porque a explanação nos ajuda a seguir e por último o novo testamento ele diz como vai acontecer no final de tudo a igreja será arrebatada desta terra deixará o mundo com seu sofrimento para viver eternamente com Cristo e por último para encerrar nós temos aqui algumas particularidades da bíblia sagrada tem dois livros que não tem a palavra Deus na bíblia sabe qual é dois livros sabe qual é você vai ler ele todinho e não encontra a palavra Deus Esther e Cantares agora é impossível não perceber a presença de Deus nestes dois livros principalmente o de Esther o senhor que sempre prega lá sobre a vida de Esther vê Deus no livro Deus está presente isso é uma particularidade existe oito mil vezes a palavra que menciona o nosso Deus oito mil vezes na bíblia e apenas 177 que fala do diabo por isso que é um ser que a gente nunca deve falar dele as vezes tem pessoas que se preocupam em dizer o que o inimigo faz não, não, não diz o que Jesus faz porque o nome de Deus a relação com Deus na bíblia tem oito mil vezes para a gente falar dele o que o inimigo faz não interessa nem a ele muito menos a nós são particularidades que a bíblia tem e para finalizar e isso foi motivo de críticas mas é verdade ela tem trezentos e sessenta e cinco vezes duas palavrinhas não temas e o pastor Antônio Gilberto disse assim isso significa dizer que para cada dia Deus está dizendo a você não temas o que é que Deus está dizendo trezentas e sessenta e cinco vezes no ano Deus está dizendo para você todo dia não temas não temas meu filho não temas minha filha não temas meu servo não temas minha serva aleluia a última palavra sabe como termina o antigo testamento a última palavra sabe como termina no antigo testamento a última palavra vamos dar uma olhadinha malaquias capítulo 3 isso aqui é muito precioso aliás capítulo 4 e verso 6 como é que termina o antigo testamento qual é a última palavra maldição terminou a maldição terminou o livro terminou a maldição e como é que termina o novo testamento como é que termina 22 e 21 como é que termina não leia o versículo no início 22 e 21 1 2 3 quer dizer que o antigo testamento terminar com a maldição e o novo testamento termina com a graça o que é graça o que é graça o que é graça é o favor você foi alcançado pela graça você foi alcançado pela graça passou a maldição e a graça nos alcançou oh que bênção nos mostra o livro dos livros o livro sagrado o livro de Deus que bênção graça graça a mim basta graça de Deus Jesus Jesus Amém